Estamos aqui hoje para falar de um novo assunto, e hoje vai ser química, não vai ser física. Nós vamos falar hoje dos modelos atômicos e como esse modelo atômico foi evoluindo até chegar o de hoje, que é uma completa bagunça, mas que está funcionando. Então vamos começar pelo primeiro modelo atômico de todos, que foi lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga tinham dois caras muito inteligentes, Demócrito e Leucipo. Demócrito, uma vez, chamou o Leucipo e falou, Leucipo! Leucipo chegou. Demócrito, então, falou, Leucipo, o que eu tenho aqui na mão? Leucipo, ó, um vaso. E o que aconteceria se eu jogasse esse vaso no chão? Leucipo respondeu, olha, quebraria, obviamente. Então Demócrito falou, mas o que aconteceria se eu pegasse um desses pedacinhos que quebraram e jogasse novamente no chão? Leucipo respondeu que também quebraria, obviamente. E Demócrito continuou perguntando isso, o que aconteceria se eu pegasse um pedaço menor, um menor, um menor, e jogasse no chão? Quebraria, quebraria, quebraria. Então Demócrito falou, mas Leucipo, será que quebraria infinitamente, cada vez que eu jogasse quebraria de novo, de novo, de novo? Ou chegaria uma hora em que teria um pedaço indivisível que nunca mais quebraria e ficaria daquele tamanho para o resto da vida dele? Leucipo perguntou para si mesmo, pensou um pouco. É, pode ser verdade, é isso mesmo. Deve ser isso, não pode quebrar infinitamente. Então, deve ter um pedacinho indivisível. Esse pedacinho indivisível os dois cientistas chamaram de átomo, porque átomo significa indivisível. Muito criativo o nome. Agora vamos avançar um pouquinho para o ano de 1800, por volta de 1800, onde chegou John Dalton. John Dalton era um cara muito inteligente e ele propôs o seguinte, praticamente a mesma coisa do Demócrito e Leucipo, mas ele fez uma tese sobre o assunto, ele discorreu, fez palestras. Isso é o que é mais importante, porque Demócrito e Leucipo só falaram, que não é muita coisa importante. O que é que John Dalton falou? Ele falou que esses átomos ainda eram átomos indivisíveis, eram só bolinhas. Bolinhas. Tem vários tipos de bolinhas. E essas bolinhas, ele falou que essas bolinhas podem se combinar, essas bolinhas podem se separar, mas que elas nunca vão ser destruídas. Então, qual é o princípio básico do modelo atômico de Dalton? Nada se destrói. Tudo só vai ser rearranjado. John Dalton falou que isso aqui eram quatro bolinhas, e essas quatro bolinhas juntas estavam formando uma coisa. Mas elas não podem se destruir. Então, se elas encontrarem um outro tipo de coisa, que ainda não tinha o nome molécula, mas se eles encontrarem um outro diferente, por exemplo, um preto aqui, um preto colorido, um preto maior, e um outro preto aqui, dois pretos iguais. Se eles se encontram assim, essas bolas podem se misturar, podem formar só uma, podem formar duas diferentes, podem formar três, podem formar quatro. É isso que o Dalton falou. Vai se rearranjar, mas não vai se destruir. Se tem três bolinhas pretas aqui, uma, duas, três, no final vão ter três bolinhas pretas. Se eu tenho duas pretas maiores só com fundo branco, no fim vão ter duas pretas maiores com fundo branco. Se eu tenho uma vermelha, vai ter uma vermelha. Se eu tenho uma vermelhinha, vai restar uma vermelhinha. E isso que é importante, nada vai ser destruído no modelo atômico de Dalton. E essas bolinhas aqui, ele falou o seguinte, ele falou que se chamavam elementos químicos. O que esses elementos químicos têm de tão importante? Essas duas bolinhas pretas aqui são iguais, não são? Então elas têm as mesmas propriedades. Essa bolinha preta e essa preta colorida aqui, pintada por dentro, são diferentes. Então não vão ter as mesmas propriedades. Cada bolinha, se forem diferentes uma da outra, vão ter propriedades diferentes. Se forem iguais, vão ter as mesmas propriedades que vão ser do mesmo elemento químico. E os átomos do mesmo elemento químico vão ter o mesmo peso necessariamente. Como já explicado, átomos são indivisíveis. Eles não podem se dividir. É uma bolinha preta? É uma bolinha preta. Pode ser meia bolinha preta? Não pode ser meia bolinha preta. É uma bola preta. Não divide. Dalton também falou o seguinte, se a massa dessa coisa enorme aqui for de 50, o que é esse 50? É a soma da massa desse aqui, desse aqui, desse aqui e desse aqui. Somando a massa de todos os átomos, você vai chegar na massa total da molécula, só que ainda não tinha o nome molécula. A gente usa o modelo de Dalton para muita coisa ainda hoje em dia, mas tem uma coisa que Dalton estava bem errada, que no ano de 1890, por aí, quase 1900, chegou um outro cara que falou, não, Dalton, você está errado. E esse cara foi? Thomson. O que é que Thomson falou? Thomson falou que essa bola aqui não era completamente indivisível. Thomson fez umas experiências muito complicadas para colocar nesse vídeo aqui, se você quiser, vai ter alguns links na descrição para você ver os vídeos, ver notícias, que vai demorar para explicar nesse vídeo. Mas Thomson falou o seguinte, ele falou que essa bola aqui tem partes, tem uma parte maior, mas nessa parte maior tem umas outras coisinhas incrustadas nele. nela, na bola, tem umas coisinhas incrustadas. E que essas coisinhas estão lá, então elas poderiam sair. Se pode sair uma partezinha, não é completamente indivisível. Thomson percebeu que essas coisinhas aqui, tinham carga negativa. Carga negativa, o que significa isso? Carga elétrica negativa. Mas, ele sabia que o tudo junto era neutro. Então, Humberto, como é que pode ter carga negativa? Se tudo é neutro, precisa de ter uma carga positiva para anular a carga negativa. Faz todo sentido do mundo. E onde estaria essa carga positiva? É o próprio preto. Tudo isso aqui é a carga positiva. E o vermelhinho é a carga negativa. E esse é o modelo atômico de Thomson. Thomson falou que agora era divisível e que tinha duas partes. A bola na maior, que era positiva, e as bolinhas menores, que eram negativas. Somando todas as cargas juntas, dava zero. Aí veio outro cara, muito inteligente também, chamado Ernest Rutherford. Rutherford falou o seguinte, que não, essas coisinhas negativas não estavam juntas da bola grandona. Ele fez um experimento muito interessante, que provou que esses negócios, essas coisinhas vermelhas, não ficavam dentro, elas ficavam orbitando a balona preta. Aqui, ó, 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 ó. A balona preta está aqui. As coisinhas vermelhas ficavam orbitando. Assim, você já deve ter visto esse símbolo aqui em muitas coisas. Esse é o símbolo do modelo atômico de Rutherford. E a experiência dele dá até para explicar que é rapidinha. Rutherford fez o seguinte, ele pegou uma caixa que isolasse um elemento muito radioativo. O que significa radioativo? Com o tempo, ele vai ficar liberando algumas partículas. Esse elemento aqui, no caso, era o polômio. Já sabiam da existência da radioatividade no polômio. O polômio, ele libera partículas alfa, que tem carga elétrica positiva. Então, ele fez um furinho nessa caixa. Um furinho muito, muito, bem pequeno. Então, as partículas alfa só poderiam sair por onde? Por aqui. No meio do caminho, eles encontravam o quê? Uma folha de ouro. Por que ouro, Humberto? Porque ouro é muito fácil de você esmagar ele bastante para ele ficar muito mais, muito mais, muito fininho mesmo. Uma finura de poucos átomos. Quanto menos átomos, mais precisa seria essa experiência. Então, ele usou ouro. Chegando na folha de ouro, o que ele percebeu? Ele percebeu que a maioria das partículas alfa seguiam direto. A maioria seguia reto, sem nada. Mas algumas faziam assim, ó. Iam para cima, iam mais para cima. Parecia que tivessem batido em alguma coisa. Então, o Rutherford pensou o seguinte. Essas que seguiram reto não encontraram obstáculo. E foram muitas que seguiram reto. Essas que bateram, devem ter batido em alguma coisa relativamente grande. Se fosse uma coisa muito pequena comparada à partícula alfa, nem iria importar. Mas, bateu. Então, deve ter alguma coisa que fez bater. Então, qual foi o modelo de Rutherford? Essa coisa aqui, não alterou em nada, tinha que ser muito maior do que as que rebateram. Porque a probabilidade de rebater seria muito menor. Então, menos rebateram. Então, qual foi o modelo dele? Uma bolinha aqui, positiva, no centro. E uma órbita incrivelmente grande em volta. Órbitas mesmo grandes. Bem grandes mesmo. Bem grandes. Muito maior que isso. Porque, quando a partícula alfa fosse passar, a probabilidade de passar longe do preto era muito maior. Então, menos iriam ser... Muitas não seriam desviadas. Muitas seguiriam reto. Porque muitas passariam longe das pretas. Mas, a partícula alfa, alguma vez, podia encontrar a preta. O que que aconteceria? Ela vem, bate na preta e desvia. Vem, bate na preta e desvia. Algumas até vinham, batiam na preta e voltavam. Então, esse é o modelo de Rutherford. Ele falou que essas órbitas eram que nem o sistema solar. Elipses, bonitinhas. Mas, nisso ele não tinha razão, porque ele chegou o Bohr e falou uma outra coisa. Antes de falar de Bohr, uma última coisinha. Rutherford já tinha feito mais ou menos algumas experiências e falado. Se eu pegar um elétron, ele já chamou de elétron. E um próton, que ele já chamou de próton. E juntar os dois? O próton é positivo, o elétron é negativo. Se eu juntar os dois, vai dar uma coisa neutra. E essa coisa neutra, ele deu o nome de nêutron. Só que ele ainda não tinha percebido o nêutron. E é uma teoria. Se eu juntar os dois, vai dar nêutron. Então, deve existir um nêutron. E, alguns anos depois, chegou Chadwick. E Chadwick conseguiu provar a existência dos nêutrons. Mas esse Chadwick não é muito importante para a sua prova. Só por curiosidade mesmo, Chadwick provou os nêutrons. Agora sim, Bohr. Bohr era um cara muito inteligente. Bohr falou o seguinte. Não é desse jeito que você está falando, Luther Paul. Não é desse jeito que são órbitas elípticas assim, tudo misturado, não. Bohr falou o quê? Bohr falou que tem os prótons dentro aqui, aqui no centro. Mas são camadas assim, uma, outra, 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 sete no total. Não vai caber aqui, mas ele falou que eram sete. Mas não era assim, tudo misturado. Era organizadinho. Uma depois da outra. E quanto mais longe estivesse do núcleo, que a gente chamou de núcleo, quanto mais longe estivesse do núcleo, mais energia teria. Por quê? Porque ele precisaria estar andando mais. Aqui, pouquinho. Aqui, bem mais. Se precisa estar andando mais, precisaria estar mais energia. Então, é um nível mais energético, quanto mais longe estiver do núcleo. Quanto mais pé, menos energia precisa para continuar. Sete camadas. A primeira, Bohr falou que era a camada K. A segunda, ele falou que era a camada L. A terceira, M, depois N, O, B e Q. São sete camadas no total. Ele percebeu também uma coisa. Na camada K, só cabiam dois elétrons. Na camada L, a capacidade total era de oito. Isso é um oito elétrons. Na camada M, eram quantos? Dezoito elétrons. Na camada N, ele observou que cabiam trinta e dois elétrons. O, também cabiam trinta e dois elétrons. Supostamente, na P, caberia mais. Mas ele percebeu que não. Percebeu que cabiam dezoito de novo. Dezoito, dezoito. E olha só que interessante. Na Q, cabiam quantos? No máximo, do máximo, do máximo. Ele percebeu que cabiam dois. Mas, tem agora já elementos em que cabem já oito aqui. Então, já coloque oito aqui. Humberto, então, supostamente, deveria existir uma outra camada aqui em que coubessem dois. Pode existir, sim. Pode existir. É. Mas, ainda não foi descoberto. Ainda não conseguiram nem sintetizar um elemento em que tivesse esses dois aqui. Então, até hoje, nós só vamos até a sétima camada cabendo oito. Alguns anos depois, um outro cientista percebeu o seguinte. Que essas camadas aqui não eram completamente completas. Ele percebeu que a primeira camada só era uma camada mesmo. Na segunda camada, ele percebeu duas coisas na própria camada. Ele percebeu dois níveis energéticos. Dois níveis na camada. A camada é só uma. Mas, essa camada é formada por dois subníveis. Ele chamou de subníveis. Nessa terceira camada, ele percebeu o quê? Três subníveis. Na quarta, ele percebeu quatro subníveis. Na quinta, ele também percebeu quatro subníveis. Na sexta, supostamente, ele descobriu três subníveis de novo. E, na última, ele percebeu dois. Humberto, tem alguma coisa parecida com aquele dois, oito, dezoito, trinta e dois, trinta e dois, dezoito, oito. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois. Provavelmente, seria a última com um. Mas, ainda não foi descoberto. Então, a gente apaga. E esses níveis energéticos? Tem que ter algum nome para eles. Não é nível energético. São quatro tipos. O primeiro tipo é o subnível S. O segundo tipo é o subnível P. Terceiro, o subnível D. E, por último, o subnível F. São Paulo, Distrito Federal. Você devora desse jeito. No subnível S, cabem só dois. Por que, Humberto? Olha o seguinte. No primeiro, nas camadas, cabem dois, oito, dezoito, trinta e dois. Depois, depois trinta e dois. Depois, dezoito e depois oito. Se na primeira, cabem dois. E é só uma camada. Um, só um subnível. Então, é o S. No S, cabem dois. Se no segundo, cabem oito. Mas, já tem a S, que é dois. Quanto resta? Seis. Então, na P, tem seis. Nessa aqui, agora, dezoito. Já tem a S, que é dois. Já tem a P, que é seis. Mais uma agora. Dois mais seis? Oito. Mas são dezoito. Quantos tem na D? Dez. Muito bom. E, por último, na F, já tem o S, P e o D. Precisa de dar F. Quanto que dá já o S, P e o D? Dezoito. Então, na F, vai ter quantos? Tem dezoito. Para chegar a trinta e dois, a F tem catorze. E, com isso, agora, a gente já pode fazer a distribuição dos elétrons. Como funciona essa distribuição? Na primeira camada, vamos escrever já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na primeira camada, tem quantos subníveis? Um, o S. Na segunda, tem o S e tem o P. Na terceira, tem o S, tem o P e tem o D. S, P, D, F. S, P, D, F. S, P, só até o D. E aqui, no S, S, P. Descobriram esse P recentemente. Alguns livros podem estar só até o S. Mas já foi descoberto o P. Então, deixa o P aí. Não está atrapalhando ninguém. Como a gente vai distribuir esses elétrons, Humberto? Seguinte, a gente tem que colocar primeiro o elétron no que tem, na camada, que tem menos energia. Porque se eu coloco o elétron já aqui direto, no P, por que ele ficaria aqui se ele pode ficar na primeira aqui, que tem menos energia? Precisa de menos energia para ele ficar ali. Porque ele vai gastar mais energia a tudo. Não faz sentido. Então, a primeira camada que ele vai ocupar é a S aqui. Primeira camada que ele ocupa. Supostamente, depois, ele ocuparia a qual? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Mas não é desse jeito que ele vai ocupar. Porque é o seguinte, vocês sabem que o S é menos energético que o P. Então, por que ele ocuparia o P primeiro, se ele pode ocupar o S primeiro? A segunda camada, o primeiro subnível ocupado vai ser o S. Depois, vai ser ocupado o P. A terceira camada é a mesma coisa. S, P, D. Por que ele vai ocupar o D, se ele pode ocupar o S primeiro? Então, ele vai ocupar o S primeiro. Olha só, vocês estão percebendo alguma coisa? Depois, ele vai ocupar o P. E depois, ele vai ocupar o D, não é, Humberto? Não! Percebe bem, tem um 4 ou S aqui, mais bonito para ele ocupar. Porque é menos energia que o 3D. Então, vai ser uma diagonal. Olha, vamos apagar aqui, está ficando meio confuso. Está formando diagonais. Uma, duas, três, quatro diagonais. Depois, agora eu posso ocupar o 3D, Humberto? Pode, agora você pode. 3D. E depois, já deve estar pensando bem. Qual é o 4? O P é muito bom. E agora? É o 4D, não é, Humberto? Não! Olha só, tem um 5S aqui na diagonal. O 5S é menos energético que o 4D. Porque o 4D vai vir depois. Quanto mais depois, mais energia ele vai precisar. Então, mais energético. Agora, o 4D. 5P6S. Ó, 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 ó. Agora, todos juntos. F, D, 5P7S. 7S. Olha que bonito. Por último, esse F, esse D e esse P. Olha que maravilha. Está aqui o diagrama de um tal de Linus Pauling. Linus Pauling que fez esse diagrama aqui e falou que é assim que os elétrons vão se comportar em camadas. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo de 27 elétrons, um átomo tem 27 elétrons, como eles vão ser distribuídos? Vocês sabem que o primeiro, os dois primeiros elétrons vão estar na camada 1S. Como eu represento isso? Você vai escrever 1S. Quantos elétrons tem nessa 1S? Tem 2? Então, a gente coloca 1S e um 2 aqui em cima. Para dizer que 2 estão ocupando a camada 1 de subnível S. Agora, vai ser 2S. Então, vai ocupar 2, a camada 2. Qual subnível? O S. 2S. Quantos que estão lá? 2. 1S2, 2S2. E agora, depois, vai ocupar 2P. Então, a gente escreve 2P. Quantos estão ocupando a camada 2 subnível P? 6. Porque nós vimos que podem ser até 6. E ainda não chegou a 27. Acabou de chegar a 10. Tem 2 elétrons aqui, 2 e 6. Já tem 10 elétrons. Falta distribuir quantos? 17. Depois, quando chegar um tempinho ali, você vai perceber que está... Você tem que tomar cuidado para você não preencher a camada completa. Pode ter uma camada faltando alguns. Aí, você tem que fazer as contas, para não se confundir. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6. E agora? 3S2. 3S2. Camada 3, subnível S. Quantos tem? 2. Agora, faltam quantos? Tem 12. Então, ainda não precisa se preocupar. Pode ter calma. 3P. Então, vamos lá. 3P. Posso ainda ter calma? Tenho 12 mais 6, vai para 18. Sim, eu posso ter calma. Ainda não ultrapassou o limite, que é 27. Depois de 3P, vai vir o quê? 4S. 4S, então a gente bota 4S. Quantos tem? 10, 18. 18 mais quanto? 18 mais 2, porque o S cabe em 2. Depois do 4S, vem o 3D. Aí que está o péguinho. 3D. Você sabe que no B cabe em quantos? 10. Então, o aluno vem cá e coloca 10. É isso mesmo. Vamos continuar distribuindo. Mas não é para continuar distribuindo. São 27 elétrons do total. E quantos a gente já tem aqui? Vamos fazer com azul, não é? Azul. 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Não, Humberto. São só 27. O que eu faço? Eu começo tudo de novo, né? Não. Isso não começa tudo de novo. Nessa última camada aqui, não vão ter 10 elétrons. Se tiver, vai ultrapassar a quantidade que tem. Isso é impossível. Se tem 27, como podem colocar 30? Então, não vão ser 10 aqui. Vai ser só até a quantidade de chegar no limite. Eu tenho 20 aqui. Mais quanto para dar 27? 7. 3D7. Vai ocupar a terceira camada, subnível D, só 7 elétrons. Então, não vai ocupar a camada D inteira. Se ele tivesse 28, seria 3D8. Se tivesse 29, 3D9. Se tivesse 30, 3D10. Mas agora, 3D7. E agora, os três peguinhas básicos. Quantas camadas tem esse elétron aqui? Aí, o aluno vai pensar, ó. Mais energética é o 3. Então, 3 camadas, Humberto. Não, ó, 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 ó. Já foi ocupada a camada 4, ó. S, S, P, S, P, S. O 4S já foi ocupado. Então, tem 4 camadas no total. A camada 4, aqui, não vai ser a mais energética. A 4S não vai ser a mais energética. Qual é a mais energética? É a última que eu escrevi. Qual é o subnível mais energético da camada? É a camada 3, subnível D. Esse subnível aqui é o mais energético de todos. Porque foi o último em que eu coloquei elétron. O último. Quanto mais longe, mais energia vai ter. Vai precisar. Quanto mais longe, mais energia vai precisar. Então, esse é o subnível mais energético. Se eu falar que subnível energético é só o D, tá certo, Humberto? Não? Não tá certo. Porque quantos Ds tem? Tem um D, tem outro D, tem outro D, tem outro D. Qual dos Ds eu tô falando? Não sei. Pra eu dizer qual subnível mais energético, eu tenho que dizer D da camada 3. Ou seja, 3D. E por último, quantos elétrons eu tenho na bendita terceira camada, Humberto? Ó, vamos ver aqui. E ó, 3D. Então eu tenho 7 elétrons na última camada, Humberto. É claro que eu tenho 7 elétrons. Mas não, você esqueceu de contar? O 3T6, aqui em cima. E o 3S2. É tudo terceira camada. Só tá mudando que há o subnível, mas continua sendo a terceira camada. Sendo a terceira camada, você soma tudo. Quantos elétrons eu tenho na terceira camada? Desculpa. Na terceira camada eu tenho 2, mais 6, 8. Mais 7, eu tenho 15 elétrons na terceira camada. Desculpa. 15 elétrons na terceira camada. Quantos elétrons na última camada? A última camada é 4. Quantos elétrons? 2. 3.